de casa. Isso é inédito para Santa Catarina. O trabalho todo que vem sendo feito pelo governo do Estado para ampliar os nossos aeroportos, não o trabalho apenas com o internacional, esse que já leva o nome de Santa Catarina para o mundo, mas também com rotas menores. Recentemente eu estive com o governador na Serra, lá em São Joaquim, no novo aeroporto. Isso facilita com que turistas de poder aquisitivo estejam também aqui visitando o nosso Estado e o nosso Estado possa visitar outras regiões do mundo. Não dá para ficar calado diante de algo tão positivo para Santa Catarina, a valorização do trabalho que vem sendo feito na Secretaria de Turismo, pelo governo do Estado, para que nós tenhamos a chance de conhecer outras regiões do mundo. Eu lembro quando criança eu ficava ouvindo a patroa da minha mãe, onde ela trabalhava de faxineira, contando como é que eram as histórias de viajar e a gente ficava vidrado, se tinha turbulência, se não tinha. Ficava louco pelo tubinho de passe de dente que vinha e nós ganhávamos de presente. Isso significa que os catarinenses, eu, você, vamos poder visitar o mundo saindo daqui. Isso é muito bom para Santa Catarina. É entregar oportunidade, isso abre a cabeça das pessoas. Isso significa educação, cultura. Está de parabéns. Mas eu vou continuar essa história. Quem me leva lá, a dois ou a um? Então, por favor. Vamos ao Carlos, que está comigo aqui no sofá do nosso meio-dia. Muito prazer, bem-vindo, que bom recebê-lo. O Carlos, ele é diretor geral da TAP, e está com a gente, essa Companhia Aérea Portuguesa, para a gente falar sobre este grande benefício para Santa Catarina. Por favor. Aqui não é o da Hebe, não, tá? A Hebe, mas ele também recebe pessoas importantes aqui no nosso estúdio. Pois é, muito confortável. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Prazer em estar aqui com você, com todos os seus espectadores do meu dia, neste momento tão importante. Tão importante para nós, Companhia Aérea, tão importante porque nós estamos, festejamos ontem o primeiro voo direto ligando a Europa à Santa Catarina. Isso é muito relevante, Europa com Santa Catarina. Olha, de emocionar. Me diz uma coisa, esse voo já foi um sucesso, como eu comentei agora. O avião estava lotado, né, Carlos? O avião estava lotado, tanto na vinda como na volta, mas o trabalho começa apenas agora. Era o voo inaugural. Nós trabalhámos meses para conseguir, para lançar a rota, agora nós vamos trabalhar para promover o nosso voo, promover tanto aqui, porque é uma porta de acesso a toda a Europa, através de Lisboa, para chegar a mais de 50 destinos na Europa, mas também atrair turistas, para que Santa Catarina, para que Florianópolis sejam conhecidos pelos seus atrativos, para que a gente possa trazer mais passageiros de fora. Muito bom, muito bom. Conversava com o governador na Serra, assim que lançou, venderam muitas passagens. O pessoal das agências de turismo estão felizes da vida aqui em Santa Catarina, porque vendeu assim, né, secretário? Vendeu muito rápido. O que a gente quer entender é o seguinte, essa viagem, ela será uma viagem acessível? Eu estava contando agora quando eu era criança, eu sonhava andar de avião. Vai ser uma passagem acessível para o Fernando poder viajar também para a Europa, ou vai ser só para a Gran Fino Executivo? Me explica. Absolutamente acessível, tanto que nós temos duas classes de serviço a bordo, nós temos a nossa classe executiva e a classe econômica. Eu aproveito para dizer a todos que desde ontem, assinalando também o lançamento da Rota Florianópolis-Lisboa, nós estamos com uma campanha de preços promocionais. E isso no nosso site, através das agências de viagens com preços muito acessíveis. Porque a Europa está acessível, porque viajar tem que continuar a ser acessível, porque é um canal de desenvolvimento, é um canal para as famílias se juntarem, canal de lazer, canal de viagens de negócios. Muito bom. O senhor me contava anteriormente que Portugal está com um programa com benefícios para quem, por exemplo, vai utilizar Lisboa como hub para outro destino do mundo, mas que pode ficar em Portugal com alguns benefícios. Presta atenção, você que sonha em viajar para a Europa, qual é esse benefício que Portugal está oferecendo? Nós chamamos de Portugal Stopover e a possibilidade do passageiro comprar a sua passagem para qualquer destino na Europa. E nós temos mais de 50 destinos na Europa, porque Portugal, Lisboa é porta de entrada na Europa. E então, com o mesmo bilhete, ele poder ficar até 10 dias, ou na ida, ou na volta, para o seu destino, conhecer Lisboa, conhecer o Porto, conhecer o nosso país. E depois, quem sabe, na outra viagem, ele fazer uma viagem diretamente para Portugal. Muito bom. Deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu tenho uma outra viagem marcada, eu vou usar Portugal para chegar à Itália. Posso esticar os meus dias em Portugal com o mesmo bilhete sem pagar mais? É isso? Exatamente. Eu vou contratar você como nosso garoto portuguesa. Ah, por favor. Não conheço Portugal ainda. Que interessante. Então, é o seguinte, eu vou usar Portugal para... O meu sonho é ir para a Itália. Mas aí, é o seguinte, com o teu bilhete, sem aumentar o valor da passagem, você fica mais 10 dias em Portugal conhecendo. Interessantíssimo. Parabéns. E ainda temos uma série de ofertas exclusivas para os passageiros que aproveitam o Portugal Stopover. Entradas em museus, diárias em hotéis, uma série de facilidades para esses passageiros conhecerem o nosso destino. Ô, Carlos, agora eu preciso fazer uma pergunta bem direta para você. Como é que destravou? Porque desde que eu estou aqui no SBT, há 12 anos, a gente já fala, o sonho, aí veio o aeroporto e o voo para a Europa e não acontecia. O que que destravou? Como é que agora a gente conseguiu chegar na concretização desse projeto? Qual foi a negociação com o Governo do Estado? Fernando, foi um namoro árduo, com esforço, e nada se consegue sem esforço. Mas, neste caso, foi a convergência do Governo do Estado, do aeroporto, do empresariado e da TAP também querer fazer esta rota um sucesso, uma realidade. O nosso investimento e o nosso compromisso de que vai dar certo, vai funcionar, porque um voo direto é um investimento muito grande para todos os intervenientes. Então, este é um projeto de médio, longo prazo, de sucesso e sempre no futuro. Muito bom. Mais uma questão rápida aqui, de lá para cá, porque a ideia desse voo, claro, é promover o turismo. A gente vai para lá e o povo de lá vem para cá. Simples assim. Aqui, como é que Santa Catarina está se organizando para receber? Quais as suas negociações? Porque você, como representante de Portugal, também quer que os seus conterrâneos tenham por aqui os mesmos benefícios que Portugal está oferecendo. Como é que vai ser Santa Catarina nessa construção? Eu acho que Santa Catarina é um destino espetacular. O que nós temos que fazer é pegar todas essas atrações que Santa Catarina já tem, todas as possibilidades de estadia, todos os atrativos e chegar à Europa e comunicar para o público certo, através dos agentes de viagens, dos nichos certos, para entender quais é que estão interessados e trazê-los para cá, para conhecerem. Show de bola. Vou fazer o seguinte, eu mando um recado para Portugal e você manda um recado para o Brasil. Ó, portugueses, vai cortar e botar na rede social lá da TAP. Tem que visitar a Serra Catarinense, os cânions, o frio, a neve, Balneário Camboriú, tem que visitar a Casas de Pedra lá em Nova Veneza, Uruçanga, faz um vinho maravilhoso. Tem que visitar as festas de outubro, Oktoberfest, viu portugueses? Tem que visitar o Festival de Dança de Joinville, viu? Lá em Chapecó tem feira, tem uma feira espetacular do agronegócio. Florianópolis, as praias, nem se fala. E os brasileiros, o que podem encontrar lá em Portugal? Me dá aí alguns destinos para a gente não deixar de conhecer. Qual é a minha rota? A rota vai ser entrar para o Lisboa, passar três dias desfrutando a gastronomia, os museus, os monumentos de Lisboa, rumar, pegar um carro, rumar para Coimbra, depois Serra da Estrela, Porto, e depois você vem descendo devagar, quem sabe até o Algarve, que é aquela parte, aquela alfadia próxima do Mediterrâneo, você vai ter umas férias de até dez dias espetacularmente completas e depois você vai para o seu destino, se necessário. Olha, fechou. Então você leva o meu recado para os portugueses e o seu, eu me encarrego de distribuir para toda Santa Catarina aqui ao vivo. Obrigado pela presença, sucesso! Foi, foi de TAP, foi para Portugal, conheço o mundo, isso é desenvolvimento, é cultura, tenho certeza que é um grande benefício para Santa Catarina. Vou seguir por aqui agradecendo a presença do nosso Carlos, diretor da TAP e a Maria já me espera com outras notícias.